Olá, vamos dar mais início a mais um vídeo. A gente sempre vive falando de linhas que não estão operando, linhas que voltaram. E eu vou estar falando aqui de uma linha da Armasquita Prominense que opera dentro do município de Neolópolis. Inclusive eu falei já dessa linha em um vídeo, em outros vídeos já tem um tempo. E hoje eu vou voltar a falar de uma das linhas da Expressão Francisco, que é a do município de Neolópolis. Eu cheguei a falar já num vídeo anterior a respeito da linha 07B, que é uma variante da linha 07, que faz o trajeto centro de Neolópolis até o bairro do Paiol. Essa linha 07B ela voltou fazendo o trajeto Neolópolis ao Cabo Is. Espero que continue, eu não sei hoje, mas se tiver alguma mudança vocês deixem os seus comentários aqui embaixo. E não o que eu falar seria a respeito da linha 05 também que eu já falei em um dos vídeos. E essa linha ela simplesmente sumiu, desapareceu. Apesar de que alguns além dessa linha já tinha uma baixa demanda, então isso fez com que essa linha simplesmente para se recuperar. Acho que isso até mesmo antes da Panima já falou que essa linha já está há um tempo já parada. Essa linha 05 ela faz trajeto nova cidade, sendo prefeitura do caso. Aí, nessa semana, um vereador do município de Neolópolis, Leandro, Hungria, do Partido Solidariedade, ele apresentou uma indicação legislativa do número 634-202, onde pede ao Poder Executivo que essa linha 05 da São Francisco volte a circular. De acordo com a publicação do site neolópolisonline.com. Então, e de acordo com o que o vereador está propondo, ele acha necessário para que as pessoas possam se deslocarem para suas necessidades, como consulta médica, ir ao banco, entre outras necessidades. Então, essa é a justificação que o vereador está apresentando para que essa linha 05 retorne imediatamente para atender os moradores de Neolópolis. Atualmente, o bairro de Nova Cidade, no qual referi aqui a essa linha, está sendo atendido pela linha 04, que faz trajeto Paiol-Nova Cidade, da mesma empresa. Então, só que a linha 04, ela tem um ponto final situado em outro ponto do centro de Neolópolis. Já a 05, ela tem um ponto próximo à Prefeitura. Uma observação é que a Prefeitura de Neolópolis, sua antiga sede, ficava localizada na Avenida Mirandela. Foi demolido e atualmente se encontra, corrija se eu estiver errado, na Rua Pedro Álvares Cabral. Então, o ponto final dela fica ali na proximidade da Rua Pedro Álvares Cabral, onde fica situada a Nova Cidade da Prefeitura de Neolópolis. Então, vamos aguardar para ver como é que vai ficar nos próximos dias. Espero que a Prefeitura, tendo pedido desse vereador, nós estamos torcendo. Afinal, qualquer linha que retornar, que estiver parada aqui, a população peça e esteja pedindo seu retorno, será bem-vindo. Então, é isso, gente. Eu fico por aqui. E qualquer novidade, até mesmo na Baixada Prominência, vocês continuem acompanhando o seu canal. Espero vocês, então, nos próximos vídeos. Até a próxima.